é hoje foi um dia que caiu muita neve aqui na francia aqui onde é que eu tô então frio mesmo de rachar e pronto então espero que dos meus amigos aqui para a gente bancar para fazer bonequinhos as crianças de 30 e 40 anos e olha tá cair muita muita neve mesmo olha tá mesmo assim quanto um clima fixe para bancar fazer boneco neve meu cabelo como está cheio de neve meu casaco também já tem que meter no aquecedor olha quanto é isso esse é o clima aqui do do inverno good bye